Olá! A receita de hoje previne o infarto, derrames, acaba com coriza, resfriados, tosse, gripes. É um excelente remédio natural. Vou te ensinar agora como fazer. Aqui tem 400 ml de vinagre de maçã. Dentro do vinagre de maçã, coloque uns raminhos de hortelã. Coloque também raminho de alecrim. Use um garfo seco, tá? Ou uma colher seca, não coloque molhado. E coloque também uma colher de alecrim desidratado e três dentes de alho picado. Misture. Vou colocar mais um pedacinho de alecrim. Vou colocar agora mais um pouco de vinagre. O meu vinagre eu faço em casa, tá? É o vinagre de maçã feito em casa. Se você tiver em casa, use esse que é orgânico. Agora, se você não tiver, pode comprar esse do mercado mesmo, que é baratinho, que também dá certo, tá? Coloque também uma colher de sobremesa de erva doce. Misture. Tampe. E deixe curtir por sete dias. Não abra enquanto não completar sete dias. Deixe tampado. Não fica abrindo todos os dias. Deixe tampado, curtindo os sete dias. Depois de sete dias, tome duas colheres de sopa ao dia. Uma pela manhã e uma quando for deitar. Você tomando essas duas colheres de sopa, você não vai ter terramo e não vai ter infarto. E vai acabar aí com gripes, resfriados, corizas, tosse, febre, asma, bronquites e muito mais. Porque o vinagre de maçã é excelente para a saúde. E com essa mistura aí da erva doce, do alecrim, do alho e do hortelã, com certeza o resultado será muito melhor. Tá bom? Esta foi a minha dica de hoje para você. Espero que você tenha gostado. Fique com Deus. Beijos. Tchau, tchau.